Música Pode chamar seu amigo lá fora, sua amiga, sua mina, seu namorado, pode entrar Vem cá ver que o novo é bom Pode amedrontar, te atropelar, te descobernar Fools Style Nós somos os Diálogos Uma obra de ficção Enquanto o mundo, muda meu mundo Como é bom aprender a dizer Me disse pra ficar à vontade, vai Presidente, relaxa Vou botar um som agora, diz o que que cê acha Acende o incenso, faz o clima, a luz baixa Por favor, pega esse verde que tá dentro da caixa Ela me trouxe a planta, uma dose de single mouse Disse que é só pedir pra que hoje nada me faça Que essa noite é só nossa E ela só tá começando Que eu tenho um ADO Vou ser maldizada e já faz outro nó E aí E aí E aí Tchau.